Música Estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal nesta sexta-feira, 16 de setembro. O Brasil conquistou mais uma medalha de ouro. Foi com Silvânia Costa no salto em distância da classe F11. Estamos agora com 55 medalhas. Vamos então conferir como está o quadro geral aqui no nosso telão. O Brasil então com 55 medalhas, como eu disse, 11 delas de ouro, 25 de prata, 19 de bronze. O quadro é liderado pela China com 197 medalhas, 85 delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 52 ouros, 114 no total. A Ucrânia está em terceiro com 36 ouros, 28 de prata, 31 de bronze, 95 no total, seguida então pelos Estados Unidos que estão com 32 ouros, 93 no total. E ainda tem muito pela frente. Agora à tarde, o brasileiro Rony Stone, cordeiro, disputa a medalha nos 50 metros Nado Costas masculino. Daniel Dias, também Nado Costas, conseguiu o melhor tempo e está na final em busca de sua vigésima medalha paralímpica. E os meninos do futebol de cinco estão a uma vitória do histórico tetracampeonato. A disputa pelo quarto ouro seguido será amanhã. Vamos continuar então torcendo pelos brasileiros. E como a gente viu, o Brasil subiu ao pódio 55 vezes, graças a atletas como o Williams Araújo. Foco, força e superação fazem deste judoca um vencedor. Ele não enxerga nada, mas isso não significa que a vida dele não tenha cor. Ela tem e é prateada. E também tem um som que ecoa como música nos ouvidos deste gigante. E essa é uma história que merece ser contada do comecinho. Um acidente com uma espingarda tirou a visão de Williams aos 10 anos, lá em Riachão do Poço, na Paraíba. E aos 11 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde encontrou o esporte de forma inusitada. Em um dos dias que eu estava indo para um hospital fazer um tratamento, encontrei uma professora chamada Terezinha. Ela falou para mim assim, você sabia que você poderia estudar, se formar, ter uma vida, né? E ela que me colocou nesse caminho, digamos assim. No primeiro ano de treinos no Instituto, Williams se destacou ao ser campeão na Paralimpíada Escolar. O próximo degrau foi a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Mas as dificuldades financeiras que o acompanhavam desde a infância quase o fizeram desistir. Foi quando o auxílio oferecido pelo Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta, o incentivou a continuar literalmente lutando por uma vida melhor. Tinha que trabalhar, conseguir alguma fonte de renda. E foi justamente quando eu comecei a receber a Bolsa Atleta. Então, fez toda a diferença na minha vida. Agora, na cidade que o acolheu, conquistou a medalha de prata. Meu objetivo era estar num pódio aqui no Rio de 2016. A participação do William nos Jogos Paralímpicos já terminou. Mas os exercícios continuam no mesmo ritmo. De segunda a sexta, ele treina no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. E duas vezes por semana, ele vem para esta academia de judô para complementar os treinamentos. A meta agora é ganhar o ouro em Tóquio daqui a quatro anos. Mas para esse judoca, algo muito mais valioso já foi conquistado. A superação das dificuldades. O que move a gente são os sonhos. E que tudo é possível. O Brasil precisa de todos esses deficientes. não só para ser um atleta. A vida é assim. Nós dependemos um dos outros. O presidente Michel Temer viaja para Nova York neste fim de semana. Ele vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas e também terá uma série de encontros. Vamos falar então com a repórter Natália Mello, que traz para a gente as informações ao vivo. Boa tarde, Natália. Olá, boa tarde, José Luiz. Em Nova York, o presidente Michel Temer vai abrir a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E também durante a viagem, o presidente terá outros compromissos. Deve participar de uma reunião de alto nível sobre refugiados. E também de um encontro para tratar do Acordo de Paris sobre mudanças do clima. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o presidente disse que o caminho está liberado para atrair novos investimentos e acabar com a pior recessão desde a década de 1930. Ainda de acordo com a publicação, Temer disse que o país tem segurança jurídica para cumprir contratos e afirmou que espera que investidores estrangeiros façam suas ofertas agora que o processo de impeachment terminou. O presidente também falou sobre prioridades para a economia e medidas que quer aprovar e colocar em prática, como teto para os gastos públicos, reforma da Previdência e também concessão de dezenas de projetos de infraestrutura. Retornamos ao estúdio. Obrigado, Natália, pelas suas informações. E o setor de serviços reagiu e voltou a crescer em julho. Vamos ver as informações aqui no telão. Os números são do IBGE e o avanço em relação a junho foi de 0,7%. É o maior avanço registrado desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita. Esse resultado foi puxado principalmente pelos serviços prestados às famílias, que avançaram 3,2% e também outros serviços, que tiveram alta de 1,9%. Mas no acumulado do ano, o setor ainda registra perdas de 4,8%. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da cerimônia de posse da advogada-geral da União, Grace Mendonça. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.